e fala galera meu canal tudo bem com vocês em motos pessoal estão vendo aqui estampado aqui na tela aqui um um descanso lateral aqui é bem simples é porque hoje eu vou ensinar vocês como colocar essa molinha aqui isso mesmo tanto isso aqui esse vídeo tanto vale para a mola descanso lateral a mola do descanso central vale para essas molas que dão um trabalhozinho algumas pessoas acham que é só chegou aqui botou não é porque tem essa distância aqui para você conseguir fazer essa mola chegar aqui você não consegue tornar a base da marca não viu tem que ter um jeitinho brasileiro algumas pessoas opta por comprar uma ferramenta para poder colocar essa mola é tipo um alicate coloca aqui e aqui estica e bota é uma maravilha né mas tem um detalhe essa ferramenta custa em torno de 150 a 200 reais e eu acho muito caro você colocar uma simples molinha dessa aqui de 3 4 reais demora muito você tirar o investimento né e até mesmo para aquela pessoa que que tem uma moto a molinha estraga aí a pessoa quer comprar na oficina compra aí quando chega em casa na hora de colocar ele não consegue colocar porque dá trabalho só sofre e nada de conseguir pois é eu vou ensinar aqui vocês a forma mais simples que tem e sem gastar nada mais com ferramenta especial mas vamos lá pessoal para começar você não tem fazer isso aqui ó vocês coloca aqui e vão arranjar uma chave philips com isso mesmo chave philips porque tem que ser a chave philips é bem simples porque você não fazer isso aqui ó fazer aqui ó botou aqui para facilitar você gira o pé para cá que quando você gira para cá a mola pega menos pressão perceba que fastor a mola fica mais longe aqui ó tá mais longe de relação a essa parte quando você traz para cá fica bem pertinho né pois é e tem que ser a chave philips que seja mais grossa tem umas fininhas você for usar ela quebra e porque tem que ser a chave philips bem simples por causa disso aqui deixa eu focar aqui na na parte interessante você vai fazer isso aqui ó você alavanca chegou aqui ó já encaixou se fosse a chave fenda na hora de você puxar tá puxando aqui não não puxar a a parte da chave fenda que achatado ia travar aqui na hora que você puxar ia sair a mola de novo na philips não a philips é arredondada você bota aqui ela fica fez aqui pronto enganchou aí como é que eu faço para tirar para tirar também assim pessoal para tirar você basta fazer isso aqui mas tem que tomar um cuidadozinho porque a bicha tem um risco de voar aqui na sua testa aí é perigoso peraí pronto e para tirar é assim deixa eu mostrar para vocês de novo a forma de colocar né aí vai ter um mecanismo a gente vai dizer a isso aqui é fácil demais é é fácil para vocês que já tem costume para o motoqueiro o dono de moto que não tem costume que não é habituado a fazer essas coisas aqui ele pode até se machucar na hora que for colocar veja só aqui de novo pessoal colocou